O Alzheimer político e os seus riscos. No meio político, especialmente em relação à vida político-partidária e ao exercício do poder nas diversas esferas, há um componente importante. O compromisso em relação às promessas feitas ao eleitor e a gratidão em relação aos aliados, sobretudo aos de primeira hora. É evidente que compromisso, gratidão e memória são essenciais à boa convivência e à credibilidade na política, mas sabemos também que o dia a dia mostra as traições, as promessas e o esquecimento daqueles que deram o sangue pela vitória do seu grupo. Maquiavel, 500 anos atrás, já falava que nem sempre o exército que conquista é o mesmo exército que ocupa e ajuda a governar. Dependendo das manobras de quem trai, esquece e quebra a palavra, podemos ter resultados diferentes como consequência. O fortalecimento, a queda ou desgaste de quem pratica este tipo de política. Bolsonaro, mesmo sendo um velho político eleito com o discurso da nova política, na prática, no seu desempenho, no seu mandato, porém, age de modo a quebrar promessas cruciais, como a de não fazer tomar lá da cá com o Congresso. Ele fez e serviu, inclusive, para sepultar a CPI da Lava Toga, que beneficia o seu filho investigado Flávio, e está servindo também para tentar beneficiar seu outro filho Eduardo, para transformá-lo em embaixador. Em sua crise de memória, esqueceu também de que o seu slogan, Brasil acima de tudo, deveria valer também para ele. Mas, refém do Queiroz, sepultou o COAF, aparelhou a Receita, a Procuradoria-Geral da República fez acordo com o STF e age agora para transformar a Polícia Federal numa agência de arapongagem, que funciona apenas contra adversários políticos e blinda a ele mesmo e a alguns setores do seu governo. O seu problema de memória, aliado ao instinto de sobrevivência, pôs também no seu esquecimento à gratidão de seus aliados de primeira hora, como Gustavo Bebiano, e agora atinge também ao senador Major Olimpo, ao Luciano Bivar, homem a quem ele alugou a legenda, o PSL, para sair candidato a presidente depois de diversas e diversas mudanças de partido. Se a jogada de seus aliados e do próprio partido na fogueira não tiver sido muito bem costurada, como foi o caso de Queiroz e Bebiano, caladinhos, e se jogar a estes demais laranjas e operadores do PSL que fizeram a sua campanha na cova dos leões, Bolsonaro correrá sérios riscos políticos. Basta um abrir a boca e dar o primeiro grito. Vale destacar que também está aí em jogo, na briga interna do PSL, uma gorda e milionária cifra para ser dividida no fruto do fundo partidário eleitoral. Lembramos ainda que uma deputada do próprio PSL, que está botando a boca no trombone, foi ameaçada de morte pelo ministro do Turismo, que permanece inestível no cargo. Outro fato, a Joyce Hassmann já não sabe se fica no partido. A advogada do partido já diz que o discurso da campanha foi rasgado, e os problemas também lá no PSL do Rio de Janeiro, já outro caso, cidade natal do presidente, estão rachando completamente o partido. Inclusive com membros ameaçados de expulsão do próprio partido pelo filho do presidente. Sem sustentação política, ninguém fica em pé. Muito menos diante da crise fiscal que só se agrava ainda sem perspectiva de solução. A não ser que seja pela via da ditadura de uma vez. Mesmo assim cai. Pelo visto, queimado mesmo, agora está o próprio presidente, que de uma coisa não esquece, apesar do seu Alzheimer político. culpar sistematicamente a imprensa, talvez por ser justamente a imprensa que faz com que, diariamente, o presidente seja lembrado e cobrado de incômodos fatos e do fedor das crises criadas por ele, pelo seu próprio governo e pelo seu próprio partido. Outro OAB 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 Obrigado.